Aplausos O mar estava tão belo E um peixe amarelo Eu vi navegar Não era peixe, não era É de Iemanjainha Cançando a ciranda, ciranda Do meio do mar Não era peixe, não era É de Iemanjainha Cançando a ciranda, ciranda Do meio do mar Fui na praia de joca Pra ter a ciranda Eu sou ciranda, ciranda O mar estava tão belo Não feixe amarelo Eu vi navegar, ciranda Não era peixe, não era É de Iemanjainha Cançando a ciranda, ciranda Do meio do mar Não era peixe, não era É de Iemanjainha Cançando a ciranda, ciranda Do meio do mar E eu fui na praia de joca Pra ter a ciranda É de Iemanjainha É de Iemanjainha O mar estava tão belo Estoura te amarelo Não feixe amarelo Eu vi navegar, ciranda Não era peixe, não era É de Iemanjainha Cançando a ciranda, ciranda Tchau. 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 Tchau.